Uma altura em que, como vemos, estamos a menos de 3 minutos para as 20 horas. Será a altura em que nós teremos já as urnas encerradas nos Açores e que nos permitirá, então, avançar com a projeção, a grande projeção da Universidade Católica para a RTP. Já vimos essa projeção em termos de abstenção entre os 44% e os 49%. Daqui a instantes vamos conhecer o rosto do vencedor e também as porcentagens e mandatos na previsão da Universidade Católica para a RTP. Estamos, portanto, já muito em cima das 20 horas. Vamos, então, conhecer o vencedor das Legislativas 2019. Chegou a hora do vencedor. Faltam menos de 2 minutos para as 20 horas, a altura em que acerram as urnas nos Açores. Como disse há pouco, o relógio já está em contagem decrescente. Às 20 em ponto, a RTP irá anunciar o nome do vencedor das eleições legislativas 2019, segundo a grande projeção da Universidade Católica. Seguir-se-ão depois as projeções para os diversos partidos concorrentes, com cálculo de percentagens e de número de deputados. É importante sublinhar que a grande projeção da Universidade Católica para a RTP é a projeção mais credível que existe em Portugal, pois o Centro de Sondagens da Católica nunca errou uma previsão em noite eleitoral. Emissão especial da RTP para Portugal e para o mundo, com milhões de espectadores a acompanhar tudo em direto, através da RTP1, RTP3, RTP Internacional, RTP África e RTP.pt. Atenção que no momento em que a RTP avançar com a grande projeção da Universidade Católica, as urnas já estarão fechadas há uma hora em Portugal Continental e na Madeira e os votos nas freguesias mais pequenas já contabilizados ou prestes a serem contabilizados. Estamos a menos de um minuto. Significa que a RTP irá disponibilizar de imediato a si os dados da contagem real de votos. Mas antes de conhecermos esses dados, dentro de alguns segundos, teremos então a projeção para os resultados finais. Vamos conhecer o rosto da vitória nestas eleições legislativas 2019 e saber por quanto vai ganhar. Logo a seguir veremos a previsão para a nova composição do Parlamento. Estamos já sobre as 20 horas em ponto. Poucos segundos. Vamos então conhecer a grande projeção da Universidade Católica para a RTP. E essa projeção avançada da Católica dá-nos já o nome, o rosto do vencedor. As eleições relativas 2019 foram ganhas pelo Partido Socialista. António Costa, 34 a 39% dos votos na projeção da Universidade Católica. Em termos de mandatos, muito importante vermos este dado seguinte, entre 104 e 112. Significa que o PS não tem maioria absoluta, não impede que haja festa na sede da campanha do Partido Socialista em Lisboa a festejar esta vitória em noite eleitoral. Eleições legislativas 2019. Vitória, 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 vitória. Canta-se vitória na sede de campanha do Partido Socialista. Vamos agora ver a projeção da Católica para todos os partidos, porcentagens e também mandatos. Começando naturalmente com a vitória do Partido Socialista, entre 39 e 34%. Depois, o PSD, entre 27 e 31%. O Bloco de Esquerda, entre os 9 e os 12%. A CDU, entre os 6 e os 8%. CDS, entre os 3 e os 5%. O PAN, 13 e 5% também. Portanto, lado a lado, Indicativa Liberal, entre 1 e 2 deputados. O LIVRE, entre 1 e 2%. O LIVRE, entre 1 e 2% também. O CHEGA, 1 e 2% ainda. E a Aliança, 1%. É a projeção da Católica. Em termos de mandatos, isto significa que o PS fica entre os 104 e os 112 deputados. Portanto, não atinge os 116 mínimos para a medida absoluta. O PS, entre os 74 e os 82 deputados. O Bloco de Esquerda, entre os 19 e os 23 deputados. Depois, a CDU, entre os 9 e os 14 deputados. O CDS, entre os 4 e os 6 deputados. Os mesmos que o PAN. A Iniciativa Liberal consegue eleger entre 1 a 2 deputados. Portanto, um novo partido no Parlamento. E o LIVRE conseguirá eleger um deputado. Também um novo partido no Parlamento. O CHEGA poderá lá chegar ou não, entre 0 e 1 deputado. O mesmo para a Aliança, que também poderá eleger um deputado. Estes dados são muito significativos. Porque mostram que dificilmente o PS consegue, Maria Absoluta, com o PAN. E não é certo que o CDU consegue, de certeza, com o Bloco de Esquerda ou com o PSD.